Música Ei, chegamos aqui no Portal da Chapada, Awakening Love Aqui em Alto Paraíso, aterrissamos aqui no aeroporto das naves espaciais A nave do cinto solar chegou Música Gente, agora a gente veio fazer uma trilha ecológica aqui no meio do Portal da Chapada Um espaço de relaxamento, de conexão com a natureza Música Gente, estamos aqui no café da manhã dos deuses Não dá pra acreditar nessas coisas deliciosas Olha o prato do Guilherme Pasta de lentilha, de castanha do Pará E homus Nossa E pão sem glúten Pão integral, sem glúten, pão feito aqui Vários grãos Tapioca Estamos aqui no Ashram do Prembaba Estamos deleitando com esse café da manhã É pra iluminar mesmo É pra iluminar mesmo Música 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 É daqui a pouco que esse espaço aqui da Praça do Bambu Vai virar uma sala de cinema ao ar livre E o mais legal é que vai ser lançado o novo filme do Prembaba Uma coprodução do Brasil com a Índia Porque ele trabalhou severamente pra cortar o nó do meu ego Foi natural que minha natureza inferior se rebelou, brigou A gente tá muito feliz aqui hoje Mais de 500 pessoas no Caminhos do Brasil Junto com o Prembaba Veio o prefeito aqui de Alto Paraíso Veio também o diretor do filme Uma sessão linda numa noite linda Um lugar maravilhoso E ó Estamos muito felizes De 2002 e 2003 Pra você essa sessão Mostrei a minha equipe de criação que ficou feliz Por eu finalmente ter um ponto de partida definido e adequado Ao longo do filme Eu tive experiências semelhantes E finalmente Percebi que sou apenas um instrumento Em todo este processo E tem alguém Que está controlando de uma forma muito sublime Invisível na matéria Mas visível na minha mente E no meu coração Gente, então agora finalizamos aqui o nosso Circuito 1 Aqui em Alto Paraíso, aqui em Goiás E até a próxima sessão com o Cine Solar Que é? Sustentabilidade Arte Cultura de paz Cinema E muito mais Uuuuuuuu E muito mais Não durante essa conversa Não durante isso E muito mais Chegou E muito mais Estiram Estчики Esurtido